E é um jogo decisivo para as duas equipes, o São Carlos venceu agora há pouco, a equipe do Atlântico lidera a chave com seis pontos, o Atlântico tem três, as duas equipes foram derrotadas na primeira rodada e agora necessitam da vitória a qualquer custo. A América que foi campeão na edição de... Vai dar a saída o Criciúma, vamos que vamos com as emoções da Copa São Paulo de Futebol Júnior, muito bom ter a sua companhia aqui no Sport TV, vamos juntos em todas as plataformas, em todas as telas. Lá para dentro da área, e aí vem o levantamento, a cabeçada na trave, bateu na trave a cabeçada do Sabino, subiu com liberdade o zagueiro do América, mais uma vez, olha só, parecia que ele tinha dado um chute, hein? Olha a força na cabeçada, explodiu na trave, apenas assistiu o goleiro Wagner, e a primeira grande chance do jogo é do América, Ricardo Gonzalez. E uma faça... Gol do América! Pedro abre o placar em São Carlos, depois do lançamento dentro da área, ele teve calma, teve sangue frio de veterano, hein? Mais uma vez, olha o que fez o Pedro, hein? Olha como ele domina, e aí ele tem... Calma, tira o Pedroso, bate fora... Na tela menor, no seu mobile, vem aí o Criciúma e o chute na rede para o lado de fora, tentativa do Luquinhas. E olha aí o bom passe do Julimar, para o Gustavinho, ele protege, tentou rolar, deu sorte, Julimar, para a defesa do goleiro Elzo! Bateu quase que um pênalti o Julimar, e o Elzo conseguiu salvar o América! Frente o Pedroso, acha espaço, cruza por baixo, o Pedro dominou, bateu, gol do América! De novo, como o Rony faz a jogada, cruza, aí o Pedro estica a perna, domina, bate forte, e vence o goleiro Wagner! Aumenta a vantagem o América! De novo o Pedro! Dois para o América, zero para o Criciúma! Vem tocando de pé em pé, e depois o Pedro, olha aí... Olha o Criciúma chegando à chance do Gustavinho! Gol do Criciúma! O Criciúma responde imediatamente após ter levado o segundo gol! Dentro da área, o Gustavinho teve também muita calma, teve muita classe para bater na saída do goleiro Elzo, mais uma vez como Venhas! Bola para ele, os dois se entendem bem! Entrou na área, Luquinhas, bateu, defendeu o goleiro Elzo! Gol! Que saída do goleiro do América! Primeira participação dele no jogo, o América insiste, bola para a área, João Gabriel, Diego, salvou o rebote! Gol! Do América! De novo ele! Esse cara tem estrela! Pedro aumenta a vantagem mineira! Se posicionando de novo na área, para aproveitar o rebote, terceiro do América! Terceiro gol de Pedro! Mais uma vez, a jogada anterior como... ...na entrada da área, vem ele aí! Luquinhas, ele faz o levantamento! Acabou afastando o goleiro Elzo! ...do Julimar para o Gustavinho, dominou! E aí ele tentou o Christopher, que vinha chegando na área! Apareceu o Ronaldozinho, ele segura, cortou para dentro! Boa jogada, vem cruzamento, seria para o Pedro! Dessa vez o Pedroso apareceu e levou vantagem pelo alto! Caído na área o Rony! Recebe em boas condições o Guilherme, trouxe para a perna esquerda e bateu na rede pelo lado de fora! De novo o América entrou tocando, circulando a bola, como pediu aí o Paulo Ricardo! E o Guilherme apareceu em boas condições, mas não finalizou bem, Gonzales! Base da equipe catarinense, chega de novo o América, Guilherme entrou na área, se enrolou todo! Que isso, Guilherme! Ele tem espaço, entrou na área, bateu para o meio, chega tirando mais uma, defesa do América! Dessa vez com o Sabino! Eu dizia, hein, quatro jogos para você ainda hoje, a partir de 1h45 da tarde, tem Batataz Internacional, 4h30, tem Cuiabá e Bota Fogo! São quatro contra três, o passe para o Guilherme, segunda chance para ele dentro da área, parou, fez mais um drible no último instante, apareceu o Bruno e salvou o Criciúma! Ótimo passe, a chegada é ótima do time catarinense dentro da área, foi para o chão, foi tocado o Igor! E agora o Abtro está marcando o quê? Está marcando, penalti para o Criciúma! Na jogada individual do Igor, que entrou agora há pouco, ele ia tirando o goleiro Elzo, do América do Cabinho, e o árbitro marcando o pênalti para o Reinaldo ou Elzo! Vamos ver o que acontece, vem aí, Reinaldo bateu! Gol! Gol! Do Criciúma! Reinaldo desconta para a equipe catarinense, e prova que categoria não tem idade, hein? Que isso! Bateu o pênalti com uma tranquilidade de um veterano mais uma vez, cavadinha! Tirando o goleiro Elzo do Cabinho, olha a equipe do América! João Gabriel, bom, passe para o Guilherme! Chega bem o América, o toque, bateu na trave! Bateu na trave, ainda desviou no goleiro Diego! Está jogando lá o Luan, bom, toque na frente, vem embora de novo o América, está aí o Vitão, olhou para o gol, tirou o marcador, ameaçou bater e depois ficou difícil! Ainda vai brigando lá o Vitão! Vai protegendo, vai usando o corpo!